Rapaziada, CG-160 tem um cuidado muito especial aqui, ó, nessa tampa do tanque, estilo aviador. Por quê? Porque acumula sujeiras aqui dentro, ó. Se você não ficar ligado no escoamento da água que passa dentro de uma tubulação dentro desse tanque, a moto vai estar falhando, ruim pra pegar. Por quê? Porque essa tubulação vai furar e aí vai ficar misturando sujeiras junto com a gasolina dentro do tanque. Então vai comprometer o funcionamento da moto, sem falar que também vai estar derramando lá embaixo, lá naquela mangueirinha do suspiro que tem lá embaixo, que é justamente dessa tubulação da tampa do tanque. Então, quando a gasolina, tipo assim, se você colocar a gasolina até chegar onde está furado, a gasolina vai passar pelo furo e vai ficar derramando lá embaixo. Então é uma moto muito boa, mas que tem que ter um cuidado bem especial.